E aí pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar de desenho tridimensional, esse é o terceiro vídeo da série de lançamento do Brushwork Atelier Online e vamos discutir especificamente a relação dele com o How to Draw. O que a gente viu até agora? No vídeo 1 a gente viu a questão dos fundamentos artísticos e principalmente como que eles são apresentados nas artes de grandes artistas, principalmente do entretenimento. A gente viu que não existe fórmula mágica, a gente viu que existem aspectos subjetivos e aspectos objetivos envolvidos na prática artística e que a gente tem que entender um pouquinho dessa diferença também e perceber que as coisas não vão vir de uma hora pra outra em sua maioria. Que no começo é interessante que a gente foque nesses aspectos mais objetivos, porque eles vão dar, eles vão ser mais fáceis de assimilação do que os aspectos subjetivos que vão levar uma vida inteira pra masterizar. E que tem que ser levado de uma forma mais proveitosa e divertida a prática artística. A gente tem que, lógico, se empenhar, ser curioso, interessado sempre, mas a gente se divertir um pouco também. Aqui alguns exemplos visuais do que a gente discutiu. A gente discutiu essa questão de artistas como o Craig Mullins, como o Sergei Kolesov, o Peleng e o Martin DeChambeau. E eu tomei a liberdade de fazer uma análise aí das imagens em preto e branco, mostrar que a iluminação funciona e mostrar que existe também uma estrutura sólida por baixo de cada uma dessas artes. Uma estrutura de perspectiva, uma estrutura de cores, valores, etc. No segundo vídeo a gente já focou mais no lado daquela discussão educacional da coisa. Ah, meu sonho é estudar na escola X. E a gente mostrou que não existe tanto essa coisa de, ah, é o único lugar, é a fórmula mágica e etc. E que a gente tem, sim, a possibilidade de ter acesso a muito do que é desenvolvido e discutido nessas instituições de outras formas, através de outros conteúdos. E a questão grande e mais difícil é como a gente desenvolver o olhar crítico. É uma questão um pouco mais subjetiva. Vai levar muito tempo e a gente vai ter que ir desenvolvendo aos poucos. e não tendo acesso a professores, como tem em um Art Center, como tem em uma FCD. Como que a gente pode chegar lá sozinho? Então, tem várias formas. A gente usou como base o vídeo do Scott Robertson sobre esse tema mesmo. E a questão bem grande é que ser profissional se demonstra, profissional em sua atitude, se demonstra uma das mais determinantes necessidades da prática artística. E juntar pessoas que também estão buscando coisas semelhantes também ajuda muito. E a gente falou também da Design Studio Press, que é provavelmente a editora mais ligada com esse nosso meio, a editora do Scott Robertson, que tem publicado inúmeros títulos voltados realmente para esse universo do design, especificamente para entretenimento, seja no desenho, seja na pintura, no design, na composição e assim por diante. E aí eu apresentei o Brushwork Ateliê Online, que é um novo projeto que eu estou criando para a gente pegar alguns desses materiais e estudar profundamente o tópico que tem neles. Ampliar esse tópico, então trazer alguns outros conceitos, mas especialmente desconstruir o que tem ali. E a gente conseguir fazer essa ponte através do conteúdo e também além do conteúdo. Acho que essa é a principal motivadora e a principal essência por trás do Brushwork Ateliê Online. E o primeiro tópico é o desenho tridimensional que a gente vai discutir hoje. E o How to Draw, que é um livro do Scott Robertson, eu acho que é uma estrutura muito legal, como a gente vai ver nessa apresentação inteira e nesse vídeo. Eu dividi basicamente em três módulos, isso é uma opinião pessoal. E cada um deles dentro do Brushwork Ateliê Online, a gente vai ter 12 semanas mais ou menos. Não é fechado, mas é em torno de 12 semanas mais ou menos para cada um desses módulos. E aí eu vou passar para quem tem interesse no projeto e também para quem não tem, mas gostaria muito de estudar esse livro, eu vou passar por cada um desses pontos para que você também possa aproveitar. Então, não vou fazer o Brushwork Ateliê Online, mas eu também gosto de criar um pouco desse conteúdo para que você consiga estudar por conta própria e seguir. Os outros tópicos, quais vão ser as entregas e como é que vai funcionar a dinâmica interna de apresentação, etc., eu discuti mais no segundo vídeo. E provavelmente na próxima semana vou colocar no ar uma documentação mais profunda sobre isso e divulgar novidades. Mas vamos ao que interessa, né? Qual é o tópico dessa edição, né? É o desenho tridimensional. E eu trouxe aqui alguns exemplos de artistas atuantes no mercado. O John Partey apareceu várias vezes. Ele tem até um projeto do Foundation Group, que eu já citei várias vezes, que foca bem nessa questão dos fundamentos. O Tom Tannery apareceu no vídeo 2 também, tem um trabalho fantástico. Dá para vocês verem aqui, eu acho que é inegável. Rostan Razanov, que tem um trabalho um pouco mais cartunizado, mas também extrema qualidade, não tem o que dizer. E o Roy Santua, outro artista também muito, com um pouco voltado para o cartoon, mas também que faz vários tipos de arte sci-fi, etc., né? E o que esses artistas têm em comum? Primeiro que são fantásticos, né? Também isso é um ponto que a gente é inegável e realmente tem trabalhos muito bons. Mas, além disso, eles têm três pontos que eu quero discutir. O primeiro é que eles desenvolvem trabalhos de imaginação e criação. E não necessariamente trabalhos só de observação. Com modelo, seja o que for. Eles constroem muita coisa, fazem muito design. E isso é um ponto interessante em comum. E a gente já vai ver um pouco mais sobre isso. Eles têm uma sólida bagagem técnica. Se eu não me engano, todos eles foram alunos do Art Center e todos eles foram alunos do Scott. Então, eles desenvolveram, através das disciplinas que a gente até discutiu no vídeo 2, desenvolveram essa base dos fundamentos artísticos, a base do desenho, a base da pintura, como é que funciona a iluminação, como é que funcionam valores e assim por diante. E, por último, todos eles têm exemplos dentro do livro do How to Draw do Scott. Então, acho que isso é importante também para o que a gente está falando. Não importa um pouco como é que você vai aplicar depois. Essas bases sólidas do desenho, principalmente, elas vão poder te levar para outros caminhos. Se é a forma mais eficiente, é difícil dizer. Eu acho que cada um tem o seu caminho, como eu já frisei várias vezes. Então, às vezes você já partir para a estilização direto, talvez funcione para você. Mas muitos artistas, mesmo da Disney, e eu tenho até alguns posts sobre isso no Brushwork Atelier, falam da importância do Life Drawing, do realismo, antes de partir para a estilização. Então, do que nós vamos falar aqui? Mantendo aquela sequência que a gente falou antes, a gente vai focar principalmente na ilustração, Fine Arts e Concept Art, que é realmente o mundo que eu tenho mais envolvimento, que eu estou mais próximo. A gente vai discutir aquela coisa de Ah, eu adoraria aprender a desenhar, mas eu só sei fazer boneco de palito, etc. Eu quero passar um pouquinho quais são as diferentes formas de pensar um desenho. Então, superficialmente, porque eu tenho alguns posts até no Brushwork Atelier sobre o tema, sobre o desenho. Então, tem um como desenhar, como começar a desenhar de forma eficiente, que eu acho que cobre muito isso. E tem alguns outros posts que vieram na sequência que continuam essa discussão um pouco mais aprofundada, como vocês vão ver. Mas, é importante a gente falar um pouquinho dessa diferença. Também, o que eu quero dizer para o desenho tridimensional e qual que é o que diferencia ele, na verdade. E, por fim, o livro How to Draw, o que ele ensina, ao mesmo tempo também o que ele não ensina e como é que a gente pode expandir isso daqui para frente. Então, eu queria começar sugerindo um material, como eu sempre faço. Esse é um material fantástico do Control Paint. E esse vídeo especificamente, esse Drawing Shape Simple Steel Life, ele mostra, assim como mostrou em outros vídeos, a gama de formas e ferramentas que você pode utilizar para abordar um desenho de Steel Life. Aí, você tem bloquinho, você tem leitura de espaços, você tem leitura de ângulos, você tem a própria construção tridimensional. E esse vídeo, vale a pena até dar uma pausa aqui e assistir esse vídeo, porque ele vai dar uma visão bem ampla do que é o desenho de observação e como que ele pode ajudar no seu desenvolvimento artístico, né? E aí, eu trouxe dois exemplos em contraponto aqui. Um deles é do próprio Control Paint, que é esse de bloquinho, que é um vídeo também, ele mostra o processo de desenvolvimento dessa imagem. E também trouxe essa imagem que faz parte de um vídeo, eu não sei quem é o artista que desenvolveu, mas ela faz parte de um vídeo do Marshall Vandruff, que é uma parte do curso dele de perspectiva. Esse é outro vídeo também muito legal, eu estou incluindo isso num post sobre perspectiva no Brushwork, mas você encontra no Google com a maior facilidade, é só colocar esse nome, Introduction to Perspective Drawing. E o que é importante a gente notar aqui? O desenho da esquerda, ele foi feito com um viés muito maior para a leitura bidimensional. O bloquinho, ele vê ângulos e põe esses ângulos em relação a horizontais, no caso, e verticais, né? E aí, você vai achando esses ângulos, vai plotando os ângulos principais e você vai construindo de forma bidimensional a tua imagem, né? Você vai usando essas ferramentas. No da direita, você faz uma construção tridimensional como se fosse um andame. Você vai plotando esses layers e vai montando peças diferentes em três dimensões, né? É uma sugestão de três dimensões, como a gente vai discutir um pouco mais para frente. Mas ele constrói o elemento de uma forma até de projeto, mais do que realmente de observação. E por que isso é importante? Se eu for construir um regador desse aí de memória, ou de criação, ou mudar essas proporções, etc., é interessante que eu tenha essa noção da construção. Não é a única solução. É possível que você consiga fazer muitas criações pensando em observação, pensando até na forma bidimensional, e você ir construindo os shapes ali e ir montando aquilo. Mas uma das ferramentas que tem mostrado presente na evolução de muitos artistas que fazem trabalho de concept art e ilustração, etc., é o lado mais construtivo, que vai ser muito baseado na perspectiva, como a gente vai discutir. Eu trouxe alguns exemplos até do meu trabalho para ilustrar um pouco isso. Essa foi uma cópia que eu fiz do David Lefell, muito baseado nessa leitura de ângulos, leitura de valores, leitura de cores e aplicação direta na minha pintura. É bem o processo de cópia mesmo, muito mais do que o processo de avaliação, entendimento e reprodução. Até do próprio processo do David Lefell, eu não avaliei isso. Eu fui realmente olhando e treinando a minha percepção, mais do que realmente aprendendo muito sobre isso. E o que acontece? Fica um resultado bacana? Fica uma pintura bonita, etc.? Fica, mas ao mesmo tempo, quando você vai aplicar isso na tua pintura, já começa a ficar um pouquinho mais perdido o processo. Então, eu peguei dois exemplos aqui. A da esquerda é uma pintura de still life que eu fiz, e a da direita é uma criação que eu fiz, até uma homenagem ao Trojan Horse was a Unicorn, o evento de Portugal. E aí você já vê que no da esquerda, você perde um pouco do que tudo que já estava resolvido pelo David Lefell, por exemplo. E que eu não tive que resolver olhando do real e transformando em duas dimensões. Eu consegui as proporções ficarem legais, dar um pouco de volume, etc., mas a composição falta, a pintura falta, as decisões são muito mais rasas do que as decisões que o David Lefell está tomando. E a partir do momento que você precisa fazer isso de criação, você precisa posicionar todos esses elementos em perspectiva, em tridimensões, sugerir profundidade, sugerir material, sugerir luz, e você fechar o pacote, a coisa fica muito mais complexa. Então, a discussão aqui é de a gente ter uma base, para, por exemplo, esse capacete, eu tinha que ter uma noção de perspectiva para colocar esse cara no lugar. E ele ficar um pouquinho mais próximo do que seria se ele desistisse. Você pega... Mas você pode pegar ambos os lados e terem resultados fantásticos. Você pega o Richard Schmidt, que é um dos maiores pintores de realismo e óleo, e você vê que tem muitas decisões que ele toma de simplificar coisas. Então, tem muito design na imagem. E ele ainda, além disso, tem uma percepção fantástica. Então, está tudo no lugar. Então, nesse caso, por exemplo, aquela coisa que a gente sempre tem na cabeça, que a perspectiva é muito mais voltada para cenários, etc. Se você pegar a perspectiva dele aí, ela está muito próxima do que seria a perspectiva construída. Eu sei até, eu vi alguns tutoriais dele, vídeos e tal, e ele até pensa na própria Eliana do Horizonte. Ele não vai 100% na observação. Ele pensa um pouquinho em construção. Ele acha mais ou menos, ele deve até plotar na cabeça dele de leve alguns pontos de fuga. Não sei. Isso aí é só um chute. Eu não entendo muito do processo dele. Eu acho que só ele que vai saber dizer melhor. Mas se você quiser construir essa casa do zero, sem nenhum artifício, sem nenhuma referência, etc. Como faz um Craig Mullins ou como faz um John Park. Aí, eu acho que a construção vai fazer muito mais sentido. Você entender isso aí como um bloco e você começar a colocar esses volumes. Mesmo que não seja por um processo perceptivo e você vá colocando o que faz sentido. Também é possível fazer dessa forma. Você não ter que fazer toda a construção. Mas a construção se mostra também uma ferramenta muito eficiente. E aí, para ilustrar um pouco isso, eu trouxe essa bagunça aí que o Feng Zhu faz no vídeo dele. É muito mais claro você olhar o vídeo dele e entender ele falando. É esse before and after do Design Cinema. Vale a pena assistir também. Porque ele fala assim. Você tem duas formas de desenhar. Você tem uma forma que é bem perceptiva mesmo. Então, você vai olhando e copia. Vai olhando e copia. Olha e copia. Olha e copia. E aí, você vai fazendo isso inúmeras vezes. Uma hora você vai começar a melhorar no seu desenho. Só que aí, se você precisa girar alguma coisa, mudar e etc. Você vai começar a sentir muito mais dificuldade. Se você tiver um desenho sólido de perspectiva. E você acertar um desenho sólido de perspectiva. Ele é bom. Não importa se for daqui a 20 anos que você vai olhar para trás. Se a perspectiva estava certa. A perspectiva está certa. Pode ser que seu design mude completamente. Pode ser que muita coisa mude. E provavelmente a perspectiva não estava tão certa quanto você imaginou. Tem até um vídeo que eu vou citar lá na frente. Do René Agner. Que é o Power of Boxes. Que eu fiz até um post sobre esse poder das caixas. E ele fala isso, cara. Eu achava que era bom. E aí, depois eu fui ver de verdade. E estava faltando muita coisa na minha arte. E na figura humana também acontece a mesma coisa. Nesse exemplo, por exemplo, o David Kassam. O David Kassam usa ferramentas bidimensionais na construção dos seus desenhos. Então ele usa muito a leitura de shape e etc. Na hora que ele está fazendo a construção. Leitura de espaços. Bloquinho. É uma forma. É uma forma muito eficiente. Você vê que os resultados deles são muito bons. Mas ao mesmo tempo, se você quiser construir. E aí, talvez até a gente aprenda muito com o lado de animação. Que precisa fazer um personagem em muitas poses. É interessante a gente ter isso em mente. E pensar uma coisa mais volumétrica. Como é o caso do Michael Hampton. Ele tem essa... Que ele chama de Analytical Figure Drawing. Que ele tem o livro dele lá. Design and Invention. E ele pensa de uma estrutura volumétrica. Ele faz todas essas blocagens. De uma visão muito, muito mais construtiva do que de observação. E o livro do Scott é isso. O livro do Scott basicamente fala dessa construção. Até de um ponto de vista projetista. Mais do que realmente... Do desenho em si. Ele pensa como se isso fosse um projeto. Realmente. Por isso até que também... E na carreira dele, ele focou muito mais no lado de produtos mesmo. Então, produtos para transportes. Produtos para ele fazer capacete de bicicleta. E coisas do gênero. E começando pelo título. O título é Drawing and Sketching Objects and Environments from Your Imagination. Então, o que é isso? É desenhando e fazendo sketches de objetos e cenários da sua imaginação. Então, ele foca muito nesses elementos. Mais elementos inorgânicos do que realmente figura humana e etc. E o foco é que você aprenda uma base sólida para você conseguir fazer o desenho de imaginação. Eu dividi o livro, como eu tinha falado na descrição do projeto. Dividi em três grandes blocos. Eles são dez capítulos no livro. Mas, eu achei interessante pensar que você tem uma introdução à perspectiva linear. Bem sólida. Com algumas coisas deixadas um pouco mais de lado. Como a gente vai ver. Mas, que tem ali bastante coisa para a gente extrair. Também tem o desenho de volumes e sólidos especificamente. Que é o capítulo seis. E, esse é um que eu acho que deve ser muito explorado. Então, por isso que eu deixei um capítulo só pensando em um módulo inteiro para a gente discutir. Porque, como vocês vão ver, tem muita coisa a ser explorada. Do mais simples ao mais complexo. E, por último, a aplicação e o processo em si. A forma como você vai trabalhar. Como é que você vai experimentar. E assim por diante. Que aí são os capítulos sete a dez. Então, eu vou falar cada um desses. E, mais ou menos, o que o livro tem. E o que eu acredito que outras estruturas possam complementar. Então, você pensando na estrutura toda do livro. Da parte de perspectiva. Que são os cinco primeiros capítulos. Você tem, primeiro, um aquecimento. Aí você tem os conceitos básicos. Que aí é toda a estrutura por trás da perspectiva linear e como que ela funciona. Você tem os grids. Que são também a sugestão de um espaço físico tridimensional no plano bidimensional. Você tem uma parte que é mais a simplificação de caixas. Dividir e dobrar em perspectiva. Espelhar em 2D e 3D. E depois você tem a transferência de escala. E, por fim, elipses e suas aplicações. E aí, outras estruturas eu vou complementar um pouquinho aí a nossa discussão. Então, o aquecimento nada mais é do que realmente o que o nome diz. A gente tem métodos e fórmulas e exercícios para começar a soltar a nossa musculatura. E começar a treinar a fazer retas, elipses, circunferências e cruzar pontos. São coisas que a gente vai usar muito durante esse processo. Ele também fala um pouco de materiais no começo. Até sugere algumas coisas e tal. Isso é legal ver no livro. Mas isso é uma coisa que é interessante. O freehand drawing é uma ferramenta que, para o Scott, ela é muito importante. Principalmente nos momentos de sketching de um projeto. Para eu não ter que depender de outros artifícios e ferramentas na hora que eu estou discutindo com um cliente ou alguma coisa do gênero. Ou estou fazendo só um começo de um desenho. Depois, você pode usar ferramentas. Para finalização, o próprio Scott usa... Tem vários elementos que você pode usar. Régua, curvas, aquelas curvas francesas. Tem o que eles chamam de elipse guides. Que são umas reguinhas que você passa pelas elipses. Então, tem vários ângulos de elipses. Vários graus de elipses, na verdade. Então, são ferramentas que são úteis. Hoje em dia, com o computador, fica um pouco mais fácil. A gente acaba fazendo finalização no computador mais do que com a outra coisa. Mas dá para a gente fazer isso aí tudo na mão, usando esses artifícios. Depois, a gente entra na questão da perspectiva em si. E qual que é a base da perspectiva. Para isso, eu usei esse vídeo do Marshall Vandruff que eu falei. Que é muito legal. É uma estrutura muito bacana para a gente entender a base do que é a perspectiva. E uma coisa que ele fala que é super legal é que perspectiva nada mais é do que você fazer um bando de linhas com ângulos diferentes na sua folha. E aquilo sugerir tridimensionalidade. Você pega esse caso aí. Você já vê um sólido. Você já vê um móvel. Você não sabe direito o que é. Você pode até chutar. Ah, é uma cômoda. Ah, é uma prateleira. Ou qualquer coisa do gênero. Ou um piano, no caso. É possível que a gente também já veja desde antes. Como eles não têm as teclas, fica um pouco mais difícil da gente entender. Mas está ali. A gente já viu um sólido tridimensional. Eu acho que esse é o ponto mais importante. E esse mesmo vídeo fala também, e o desenhando com o lado direito do cérebro, fala que existe formas da gente ver isso baseado na observação. A gente não precisa 100% entender a construção. Porque lá atrás, na época do Renascimento, quando começou-se a questionar como as coisas funcionavam e como visualmente a gente conseguia ver, e é mais ou menos o que essa imagem está sugerindo. É um mecanismo para que você conseguisse fazer o desenho. Não tinha ainda essa ideia, essa formulação do desenho tridimensional, da ótica por trás daquilo. E como que a gente poderia sugerir aquilo de formas até matemáticas e físicas. Então tinha muito baseado na observação. E tem como você fazer isso e funcionar para o que você quiser. No desenho de observação, principalmente. Você plotar pontos, você fazer um grid em torno da sua imagem e fazer a transferência. Então, isso tem várias formas, e vários lugares que apresentam, muita gente que usa até mesmo. Até o Jeremy Mann, eu vi recentemente um documentário dele, o Solitary Man, e vi também uma apresentação dele no Trojan Horse, o Oza Unicorn. E ele faz um grid, para ele poder achar melhor os ângulos dele, para ele fazer aquelas cidades fantásticas dele. Ele usa um pouco os artifícios de um grid, ele grida a imagem dele, grida um pouco o canvas que ele vai pintar, para poder fazer aquilo ali funcionar, e a leitura dele ser melhor. Mas tem, e foram desenvolvidas ao longo dos últimos 600 anos, formas de representar a física por trás dessa questão ótica da visão, ou de câmeras, ou etc. E você tem construções aí, para representar como seria o olho humano. Essa imagem foi retirada do DVD do Gary Meyer, da Anomo, e ele mostra muito isso. Então, isso são pontos que eu não vou me aprofundar muito, para não ficar muito extenso esse vídeo, mas que a gente tem que começar a se interessar e começar a entender. Como é que funciona a ótica por trás da perspectiva. Não são só um, dois e três pontos lá e tal. Os grids são em torno disso, tem até as curvas e etc. O resultado final que você vai trabalhar é um pouco em torno disso. Mas é legal você saber um passo atrás, um passo para dentro mesmo do método construtivo da coisa. E tem os grids também, que aí entra um pouco nessa questão do um, dois e três pontos. E as imagens e objetos, eles têm ali três coordenadas principais. Você tem um lado X, um Y e um Z. Depois a gente vai ver isso com um pouco mais de calma. Mas isso também vai respeitar muito os grids de perspectiva. Para onde você está olhando, como você está olhando, cada um dos lados do objeto, ele vai se apresentar de uma forma diferente. Isso vale para um cenário, vale para um carro e vale também para qualquer objeto sólido. Um personagem, etc. Então você vê, nesse caso aí, na tela, tem exemplos de dois pontos de fuga, tem exemplos de um ponto de fuga e tem exemplos de três pontos de fuga. Então está tudo aí plotado, um ponto menos, mas tem na imagem como um todo. Então o Scott passa bastante por cada um desses pontos. E um exemplo disso é o trabalho do John Park. Isso aí eu tirei de um vídeo de apresentação do Foundation Patron. E ele mostra como o grid e depois blocar sólidos simples, que a gente vai discutir de novo mais para frente, faz parte do processo de desenvolvimento de um cenário. Para depois você fazer um cenário complexo, você precisa começar de um grid para começar a posicionar as suas coisas. E o Scott passa muito por isso, métodos de grid com ponto de fuga na folha e sem ponto de fuga na folha, como fazer essa construção toda. Mas como a gente disse, os sólidos, eles podem ser os mais complexos possíveis. Pode ser um carro, pode ser um cenário, uma arquitetura pesada, etc. Mas o mais simples deles são as caixas, e especificamente o cubo. O cubo, John, se você olhar de cima, de frente, de lado, ele vai ter a mesma silhueta. E isso é importante para fazer toda a simplificação daquilo que você está vendo. Isso o Marshall fala muito no vídeo dele. Então, é até uma sugestão do próprio Marshall, você dominar a caixa antes de partir para elementos mais complexos, é um passo muito interessante. Porque depois, os objetos mais complexos, eles podem ser simplificados em coisas mais próximas de uma caixa. Tão próximas quanto. E aí você vai ter algumas coisas que vão começar a apresentar algumas curvas, que aí vão gerar a necessidade de você fazer uma transferência dessas curvas de um lado para o outro da sua perspectiva. Como você tem uma diminuição ao longo da perspectiva, isso é um conceito que merecia um pouco mais de discussão, mas que eu vou só motivar vocês a pensarem a respeito. Como você está decaindo para um ponto de fuga, então um lado de uma metade de qualquer coisa que seja vai ser diferente do outro lado da metade, se ela estiver indo em profundidade. Então, você vai começar a ter algumas coisas muito mais complexas. Isso para uma caixa fica mais fácil. A gente dividir ela, tem métodos para você dividir, dobrar as caixas, etc. que o Scott apresenta isso no vídeo. Mas se os elementos forem ficando mais complexos, como esse exemplo também do John Park, você tem um arco, você tem coisas redondas, você tem vários elementos de mobília, etc. Começa a ficar um pouquinho mais complexo. Por exemplo, esse exemplo do Scott. Se eu tenho uma metade desse sólido e eu quero jogar ela para o outro lado, eu tenho que ter métodos para espelhar isso. Eu poderia usar minha percepção e tentar chegar o mais próximo possível, mas você pensando dessa forma construtiva e pensando em linhas de corte, etc., é uma forma que vai te dar muito mais certeza. Então, principalmente no começo, quando você ainda está desenvolvendo essa sua percepção, é importante que você faça a construção formal. Que aí você vai começar a sentir muito mais palpável isso antes de começar a evoluir e a trabalhar com coisas mais complexas de criação e sem as ferramentas certas. Outro ponto que no livro é muito importante, estava nessa sequência, é a transferência de escalas. E vai ser muito importante principalmente nos cenários que você for fazer. Então, posicionar um personagem na sua cena e todos os outros, ou um objeto em relação ao personagem, todos os personagens em relação entre si, eles vão ter que ter uma perspectiva correta, senão vai ficar estranho. Às vezes não vai saber por quê. Nossa, mas tem alguma coisa estranha, mas a escala dos personagens vai estar muito estranha. Então, você vai fazer um castelo, qual que é o castelo com relação ao cavaleiro que está na frente? A relação de escala entre eles. Então, isso é muito importante você ter em mente. E qual que é a relação disso com a linha do horizonte, por exemplo? Então, isso são pontos que o Scott discute que são necessários para toda a prática artística. Podem ser feitos de forma perceptiva e funcionar. Eu sempre vou frisar isso. Mas, provavelmente, vai ser um caminho muito mais árduo e talvez até muito mais frustrante para você começar a acertar essas coisas. Talvez a prática de um pouquinho do lado mais técnico vai te dar uma percepção muito mais forte daquilo que você quer fazer. Outro exemplo dessa mesma questão é o Andrew Loomis. Ele frisa bastante isso nos livros dele. Essa relação como um dos pontos importantes da discussão da prática do desenho de perspectiva. E aí, depois que você tiver um pouquinho mais de confiança no que você está fazendo, você pode usar a Underlays, por exemplo. Nesse caso aí do Nick Chindro e do John Park, que você coloca lá um modelo 3D e você vai começando a construir em cima disso. Seja na pintura ou seja no desenho. Mas é legal você ter a percepção por trás. Porque aquilo vai ser importante na evolução do seu desenho. Você vai precisar colocar um elemento extra ou qualquer coisa do gênero. É interessante que você saiba como esse elemento vai se encaixar na perspectiva. Para também não virar uma muleta a questão do Underlay. E por fim, dessa parte mais conceitual, as elipses. As elipses, todo o círculo olhado em perspectiva, ele vai se tornar uma elipse. Então, se eu estou olhando 90 graus para um círculo, ele é um círculo. Se ele está um pouco mais para frente e eu estou olhando ele com menos de 90 graus, ele já vai ser uma elipse com a sua relativa gradação. E assim por diante, até chegar na linha do horizonte, que aí vai ser plano. Então, eu vou estar olhando com 0 graus com relação a essa elipse e ela vai ser só uma linha. E ela é presente, a elipse, é presente em muitas coisas. Principalmente em tudo que é circular. Então, você pega a roda de um carro ou de um avião, você pega o hélice, você pega a bomba ali no avião, que tem um formato mais circular. E até elementos orgânicos, que vão ter formas arredondadas. Então, elas vão ter um pouquinho desse processo da elipse. Então, é importante ter isso aí como uma ferramenta para a construção das outras coisas e de bordas redondas e etc. E como é que isso aí tudo se encaixa? Eu acho que eu tentei deixar bem claro que o conceito de perspectiva às vezes passa uma visão de nossa, não, isso aí deve ser inútil e tal. Mas, ao mesmo tempo, isso é uma base super sólida para o que vai ser construído depois. E o livro do Scott, o Hot to Draw, ele toca em muitos pontos e traz muito conceito também de muitos pontos que fazem parte de vários desenvolvimentos que você poderia levar depois. além de ser um bom substituto para outras estruturas que você já pensou em estudar ou alguma coisa do gênero. Trouxe um exemplo aqui do curso de perspectiva da CGMM. Que eu imagino que muita gente já tenha pensado em fazer. Pô, não. Fazer, vou aprender perspectiva lá. Não estou falando que esse curso é ruim. Esse curso é muito bom. e provavelmente se você tiver o inglês e a grana e a disposição para fazer de tempo, vale a pena fazer. Mas se você pegar alguns pontos, então você vê ali na estrutura do Derek Kosol, que é a estrutura antiga do curso. Agora está só essa do Roger Oda, se eu não me engano. Mas ele tinha perspectiva de um, dois e três pontos, aí formas primitivas, aí você vai duplicar distâncias no espaço, transferir planos e escalas, intersectar planos e pensar em volumes, volumes compostos. E você vê que vai começando a conversar com muito o que eu estava falando. A mesma coisa a do Roger Oda, que é um pouco mais simplificada, mas ela fala um, dois e três pontos. Você vê como é extensa a primeira aula deles. É um, dois e três pontos, drawing to scale, horizon line, o cone de visão em um ponto, desenhando um grid. Então ele já passou todo o conceito básico de perspectiva, passou por escala, passou por perspectiva de um ponto focada e fechou. Depois ele vai para dois pontos e faz a mesma coisa. Então ele evolui muito mais na parte conceitual do que na parte prática. O livro do How to Draw, ele tem um pouco da parte conceitual, mas ele foca muito nessa parte prática. As duas são importantes e as duas se complementam. Entendeu? Então é interessante a gente também saber posicionar isso e começar a questionar o que tem e o que falta em cada uma das estruturas. Então o How to Draw, ele cobre muita coisa. E tem algumas coisinhas que ele não cobre, mais específicas de construção, mais técnicas, entre aspas. Então depois ele parte para três pontos e aí começa a pensar em formas um pouco mais orgânicas, como é que a textura vai funcionar. E por fim, começa a pensar em câmeras e como você pode usar diferentes formas de você olhar aquela cena para gerar diferentes emoções na pessoa que você está vendo. O último capítulo ele fala de estudar filmes chatos, então frames de filmes e narrativa visual. Outra estrutura muito legal é a do New Masters Academy. Mas você vê que lá são quase 100 horas de curso. Mas você vê que eles pegam lá e estendem bastante do que está coberto no livro do How to Draw. Então é lá a introdução, aí as medidas, cenas e elipses em um ponto, aí depois múltiplos pontos, como é que eles vão funcionando, vai para dois pontos, faz um bando de construções em dois pontos, aí planos inclinados, então tem todos os conceitos, etc. escalas, transferência de escalas, o que é uma página no How to Draw são 10 horas de aula no New Masters Academy. Então isso aí faz uma diferencinha também. Arcos, curvas e pontos também, como você dobrar em perspectiva, como você fazer, espelhar curvas em 2D e 3D. objetos curvos e simétricos, então a gente já está falando de elementos e também de novo espelhando, intersecção, e aí você intersectar vários objetos e criar uma cena mais complexa. Então você vê, a estrutura é basicamente o que a gente estava falando do How to Draw, só que com muito mais exemplos, muito mais exercícios e uma, descendo num nível técnico mais aprofundado. falando em nível técnico, esse site, é só digitar esse link aí, tem tudo de perspectiva. Ele cobre praticamente todos os tópicos. Eu ainda não olhei exaustivamente o conteúdo, mas vai ser também um guia legal para a gente no Brushwork Ateliê Online para trazer um pouco desse conteúdo técnico e a gente discutir um pouco. Mas ele tem tudo lá. Você vai ver que são páginas e páginas. Eu acho que se você imprimir isso aí, dá um livro de 150 páginas. É realmente muito conteúdo, muito bacana. E tem inúmeros outros livros, né? Outros livros já foram citados por muitas outras pessoas. Você tem o livro do Ernest Norling, que é o Perspective Made Easy, que é um livro bem bacana, um livro simples e barato. Você tem o Creative Perspective for Artists sendo Illustrators. E você tem dois novos livros que vão sair pela Design Study Press, que são do Marcos Mateu Mestre, que são Perspective 1 e 2. Eles vão focar mais na aplicação em personagens e cenários do que o How to Draw, por exemplo. Então, eles vão repetir algumas coisas, muito provavelmente repetir bastante coisa, talvez aprofundar um pouco mais, como os outros cursos fazem, e aplicar em alguns elementos que não são tão aplicados no How to Draw. E o 2, o Frame Perspective 2, é mais projeção de sombras, que é um tópico mais abordado no How to Render do Scorpion. Mas ele também vai ter muito foco ali nos personagens e assim por diante. Eu estou super ansioso para esses livros saírem, para também poder estudar eles e trazer todo esse conteúdo para a gente discutir no grupo. Não vamos discutir exatamente do conteúdo, mas se fizer sentido, aí eu vou, ou faço um novo grupo desse livro, ou acrescento conteúdo e a gente, e aí a gente compra todo mundo o livro e faz uma discussão mais focada. Isso que é legal, a gente pegar esses materiais e tentar desconstruir o máximo possível. A segunda parte da estrutura dele, que eu acho bem importante, é a estrutura de volumes. Eu vou falar mais dessa do que realmente da aplicação no final, que eu acho que a aplicação torna a coisa super ampla. Eu acho que essa é a mais importante, você entender essa base sólida. Porque, como é que você quer desenhar o desenho da esquerda se você não tem o pensamento que foi feito por trás dele? Esse desenho da esquerda é do Scott, esse desenho da direita também. Então ele usa o mesmo processo. processo de construção em curvas, você tem linha de corte, etc. Eu quis pegar dois elementos que são bem parecidos, para facilitar um pouco essa ligação. Então você aprender primeiro a fazer uma estrutura simples, é muito mais fácil do que você partir direto para o complexo. Isso é fato. Você pode chegar no complexo ali de forma de percepção e tirando da sua cabeça. Mas muito provavelmente ter uma estrutura de construção vai cortar caminhos. E todo elemento, como a gente discutiu lá do cubo, ele é difícil a gente visualizar de um lado só. Como ele tem três coordenadas ali principais, e isso o Marshall Van Drouf explica super bem no livro dele, vale a pena ver. Se ele for um cubo, fica fácil, porque os três são iguais. Só que a gente não tem como saber isso exatamente. Então, um retângulo, por exemplo, visto de lado, pode ser um cilindro, antes de você ver a parte de cima. Um triângulo, não precisa ser uma pirâmide, pode ser um cone. A esfera vai ter a mesma silhueta de todos os lados. Mas é necessário num projeto que você tenha essa estrutura de vistas ortogonais e que você consiga fazer a transição dela para a perspectiva e pôr em profundidade. Então, é isso que o Scott frisa muito no livro. Então, você pegar um elemento numa vista lateral e você conseguir transferir isso para a perspectiva. No canal dele do YouTube tem um vídeo gratuito sobre isso que faz parte do How to Draw que vale a pena dar uma olhada. Aí, volumes simples, cortando volumes, adicionando elementos, combinando o que a gente viu que tem em outras estruturas e volumes complexos. E para isso, eu acho legal a gente discutir um pouco a questão do poder das caixas. O poder das caixas é um vídeo feito pelo René Agna. Foi antes do How to Draw sair, ele até estava falando de antecipação para o How to Draw e ele fala de um conceito super legal que você pode desenhar pensando na subtração ou na construção. Mesmo pensando em construção em geral, você pode pensar de construir de fora para dentro, então, por subtração ou por adição de elementos dessa forma mais estrutural, vamos dizer assim. Então, o que ele quer dizer com isso? Eu posso fazer linhas de corte, por exemplo, e ir construindo esse elemento em 3D, ou eu posso pegar caixas e ir cortando essas caixas como se fosse uma escultura mesmo de mármore ou de madeira, vou tirando pedaços até chegar no volume que eu quero. E as duas formas são interessantes. E é legal isso que conversa com aquilo que a gente falou lá atrás da importância das caixas. Uma vez que eu sei por uma caixa em qualquer posição, em qualquer ângulo, é o primeiro passo para eu construir qualquer elemento visual. O Dynamic Sketching do Peter Han e a Foundation Patreon também fala bastante de Dynamic Sketching, vários cursos de Visual Communications e tal, eles são muito focados em pegar sólidos primitivos, sólidos simples, então a caixa, o cilindro e montar coisas ali e depois desbastar aquilo da forma que precisar. Então você tem o volume principal e depois você vai tirando ou acrescentando alguns outros elementos menores. E as duas visões são muito interessantes e se complementam. Então é legal a gente ter isso em mente. O lado dos cortes, dos volumes, é muito mais o construtivo. Então você pensar em linhas de corte e você ir fazendo essa forma que é bem linkada com esse esquema da vista ortogonal e assim por diante, é bem a forma como ele faz. E esse capítulo específico é muito próximo do que ele discute no DVD que ele fez para Nomo. Outro material que é super interessante, vale a pena dar uma olhada se você não tiver o livro ou não tiver interesse em comprar o livro, porque tem muita coisa que já está coberta no livro. praticamente 100% do conteúdo está no livro e está em vídeos também na construção. E esse é um tutorial que eu trouxe, é só você procurar por Scott Robertson no Cidium Forum, ainda tem lá tudo certinho, dá para ler um passo a passo de como que ele faz essa construção de volume. Mas é só para mostrar como é, mais ou menos, e discutir um pouco como é que ele faz isso. Então, ele começa por uma estrutura, então você tem as linhas verticais que são paralelas, porque ele faz de dois pontos de fuga, e tem as linhas guias indo para os pontos de fuga. Aí ele faz a vista lateral da imagem, a vista superior, e aí ele começa a plotar e construir como se ele estivesse fazendo uma armação. Então, ele faz algumas linhas de corte que ele vai usar como base, ele espelha para o outro lado, aí ele usa esse método de você dividir no meio algumas caixas, espelha lá, para o lado de trás, sobe a mesma estrutura, a mesma armação para achar os pontos onde elas se encontrariam, desenha qual que é o caimento dessa armação e como é que vai ser a parte interna. Então, aqui já dá para ver que ele pensa em caixas e vai desbastando. Então, ele está usando um processo um pouco combinado, vamos dizer assim. Não é um sólido inteiro, mas ele pensa em um quadrado e ele corta ali. E aí, a mesma coisa para o outro lado. E aí, depois ele só fecha a silhueta. Então, lógico, isso é um processo muito mais complexo do que a simplicidade que eu passei aqui, mas a gente poderia ficar um bom tempo discutindo essa questão e fazendo. E aí, por fim, para dar um acabamento ele faz uma sombra. E falando em acabamento, isso é outro ponto importante. Essa é a base. Os volumes são a base do que a gente vai construir. Mas também, falando de acabamento, vai fazer muita diferença. As linhas de contorno são uma delas. você mostrar as linhas de contorno em alguns contextos podem ajudar a dar esse volume para o seu elemento. Isso é bem visível aí nessas lanchas. Lógico, está exagerado, a construção está aí ainda. Mas você fazer algumas linhas de corte seguindo a superfície, por exemplo, podem ser interessantes para o design e ao mesmo tempo para demonstrar a tridimensionalidade. Não necessariamente. Isso é uma forma de fazer. mas principalmente o lado que ele chama de line weight vai ser muito importante para você dar ênfase na leitura daquilo que você está desenhando. E pode ser que não goste do design do próprio Scott. Ele tem uma coisa um pouco mais cartunizada, um pouco mais exagerada. Mas é visível a qualidade da leitura da imagem dele. Você consegue ler exatamente os volumes e exatamente onde estão os valores e onde é que está o ponto mais importante daquela imagem. Então essa é a questão também. Você tem um pouco dessa simplificação e desse direcionamento do olhar para você transmitir os volumes que você quer e transmitir as ideias que você quer. E por fim, para provar um pouco esse ponto que eu falei de que essa construção faz parte do processo nessa construção simples eu trouxe alguns exemplos de outros artistas que usam a estrutura seja de caixas ou de linhas de corte de estrutura básica para construir coisas mais complexas. Então por exemplo um tanque pode ser sólido simples empilhados colocados em perspectiva e depois você vai adicionando detalhes fazendo cortes e assim por diante. O mesmo vale para veículos e como o próprio Scott traz no livro curvas e arquiteturas e assim por diante. E também elementos orgânicos. O elemento orgânico pode ser simplificado em formas quem faz muito isso é o Kim Jong-Dee. O Kim Jong-Dee pensa caixas pensa linha central e posiciona os elementos em 3D. Mas depois de muita prática ele consegue visualizar isso tudo na cabeça dele e enfim parecer que ele está desenhando direto entendeu? E você vê por exemplo esse felino que ele fez bem simplificado tubarão com suas linhas de corte também os carros ali bem simplificados em volume o Fengzu fala muito disso então esses são exemplos de demos que a gente já já conversou até lá da FCD você vê que tem o demo de curva simples com construção em perspectiva você tem método de caixas e essa construção por sobreposição de elementos simples e você tem elementos um pouco mais complexos sendo trabalhado e para os elementos orgânicos vai ser a mesma ideia é você pensar em simplificação posicionamento do espaço e depois na complexidade Peterham a mesma coisa no Dynamic Sketching o mesmo conceito você pensar em sólido simples seja por uma mão ou seja por uma casa usar a mesma estrutura na hora de construir né e o curso do Derek Kosol que a gente tinha falado lá atrás é exatamente isso então se você pensar curso do Derek Kosol mais ou menos pelo menos até a semana 6 ou a 5 pelo menos até a semana 5 está no How to Draw né você tem todo o conceito sendo ali coberto e aí você tem algumas outras sugestões de algumas coisas e Shadow and Lighting e Point Light essas coisas mais de luz e sombra estão no How to Render então se você sentar realmente para estudar é possível que você faça esse curso que é um curso de 800 dólares que você pague ali os seus 300 reais num conteúdo e você cubra tudo isso então de novo não existe fórmula mágica lógico é muito mais fácil você ter um direcionamento de um professor não estou falando que não é e também a revisão e etc mas uma vez que você tiver esse conteúdo você pode ir dando andamento nos seus estudos antes de você ter oportunidade de fazer um curso desse por exemplo e por fim aí passar um pouco mais rápido é a questão da aplicação isso tudo que a gente falou agora dá base para você expandir para inúmeros outros assuntos por exemplo cenários cenários a gente já falou é você construir um grid usar sólido simples e ir populando pelo menos esse é o processo que o John Park ensina nos cursos dele esse é um curso que eu não sei se existe mais mas que tinha e dá para ver ali todos os exemplos são muito voltados para isso construção simples depois detalhamento construção simples depois detalhamento mesma coisa aqui no Patreon dele você consegue ver o processo comprando no Gumroad por 10 dólares entendeu então processo simples depois detalhamento então é um vídeo de 10 dólares lá para o processo simples e um vídeo de 10 dólares para o detalhamento e você tem toda a estrutura de como ele pensa esses cenários aí o que você vai fazer isso depois a forma da construção onde você vai colocar os elementos aí são coisas muito mais subjetivas mas no fim a simplificação é essa e você lógico ganhar velocidade essas coisas e tal e conseguir construir cenas interessantes isso vem com o tempo e a gente falou muito disso no primeiro vídeo falou dessa estrutura por trás e como que a coisa toda funciona e aí aqui você já pega essa imagem depois a gente falar tanto isso você já começa a ver estrutura simples e depois detalhamento não que seja fácil fazer de forma nenhuma mas você começa a perceber que existem elementos um pouco mais simples nessa construção aqui é um pouco mais direto o Tom Tenery a gente vê desenhos mais simplificados e mais lineares que é mais fácil a gente ver essa estrutura nesse caso da esquerda essas casas estão cada uma numa direção isso complica bastante a construção mas isso aí é papo para outra discussão mas aí você vê as imagens que a gente viu lá no começo do vídeo dele comparado com essas é outro nível de complexidade mas aí está a estrutura por trás e também a questão da perspectiva atmosférica que também está coberta no livro nessa parte de cenários outras estruturas a mais a gente vê que a coisa não muda muito lógico tem o que a gente evoluir para outros no sentido do design mas esse world building 1 sketching da brainstorm é um curso da escola brainstorm ele é muito baseado em desenho de perspectiva simplificação e depois complexidade então de novo é a base sólida e a gente ir construindo mesma coisa o dynamic sketching isso aí vale para todos os outros elementos também então é você fazer primeiros warm ups que são importantes e você ir desenvolvendo o seu lado mecânico mas depois usar sólido simples e fazer o complexo depois e aí o céu é o limite tem vários outros cursos você pode começar a estudar um pouco dessas estruturas entender o que que precisa para esses cursos o que eles trazem então vai já entrar questões de valor questão de cor eu trouxe alguns elementos aqui se você quiser pausar o vídeo dar uma lida com calma e tentar achar alguns desses elementos que a gente está falando ou ir no site esses daqui todos em azul são da cdma você procura lá o curso e acha a estrutura né mas tem ali composição tem o básico de alguns deles tem o básico do desenho também tem esses daqui que são um pouco mais avançados mas tem ali o thumbnail que você vai precisar ter uma base sólida de desenho e assim por diante aviões também é uma parte grande do livro que aí ele começa a falar um pouquinho do processo de design isso aí vai ser importante porque conseguir construir um sólido em perspectiva é uma coisa você ter um bom design depois é outra completamente diferente então muito do conteúdo está nesses dois dvds dele de hovercraft e de aircraft mas está muita coisa coberta nos livros e aí o que eu falei você complementar isso com o design depois para evoluir vai ser muito interessante e muito importante então você vê algumas coisas luz e sombra e assim por diante e por fim os carros ele é um designer muito voltado para isso gosta muito do tema então ele tem muita é muito voltado para isso e ele fala de novo aqui tem os tópicos principais anatomia e visual research que são mais de design o bloquinho a escultura básica que é muito próximo do processo mesmo de construção de um design de carro nos cursos de transportation design e nas empresas e aí depois chegando até o processo do desenho finalizado isso também tem um dvd dele só de carro e a parte de design ele sugere muito usar esse livro que vai discutir mais os conceitos de packaging ergonomia e o design em si em geral então vale a pena para quem quiser evoluir nesse conceito de transportes etc também ir atrás desse conteúdo é um conteúdo que eles estão ali respirando o tempo todo que vale a pena a gente entender realmente do que se trata e por fim agora saindo um pouco do how to draw toda essa base também pode ser aplicada para a figura na figura a gente vai ter alguns elementos também mais complexos como anatomia e etc que vão ser mais vão ter que ser trabalhados a parte mas uma figura é um sólido em perspectiva no espaço tridimensional então ela vai ter as suas convergências vai ter escorso que é uma coisa bem recorrente principalmente no desenho da figura humana então os conceitos por trás estão ali depois é só a gente começar a entender a aplicação nesses outros conceitos na ilustração a mesma coisa aí vai envolver qual a câmera que você vai usar qual que é o posicionamento dos personagens mas os próprios personagens essa é a imagem que a gente já viu nos outros vídeos mas agora pensando no foco no personagem o personagem tem também a sua perspectiva seu posicionamento do espaço alinhamentos e assim por diante vão ter que seguir a perspectiva então um ombro com relação ao outro a linha que corta entre eles se eles estiverem na mesma altura ela vai ter que tender para a perspectiva mesma coisa no quadril mesma coisa nos joelhos se você estiver parado como esses caras estão parados ali em prontidão isso vai ter que funcionar entendeu e o que a gente tira disso tudo que para desenhar não tem fórmula mágica eu gosto de repetir isso inúmeras vezes e no desenho a gente tem duas formas principais de construção você tem o desenho de observação que é mais baseado no que você está vendo do que em como aquilo se constrói e tem o de construção que está pensando muito mais na estrutura por trás daquilo que você está vendo para o desenho de criação eu acho que o de construção ele se mostra muito interessante em vários exemplos em vários casos eu trouxe quatro exemplos ali mais alguns ao longo da apresentação mas eu vejo em inúmeros casos e muitas dessas escolas como a gente discutiu no segundo vídeo usam essa estrutura para evoluir em cima então seja no viscom ensinando perspective e assim por diante para depois evoluir em cima e o how to draw eu acho que é uma ótima ferramenta uma fonte de informação e também de uma estrutura de estudos tem algumas coisinhas ali que tem que fazer uma troca de sequência etc para ficar mais completo o estudo então ter uma visão mais ampla como é o que eu estou sugerindo para o grupo de estudos é trazer essa visão ampla que eu tenho para organizar um pouco melhor e tornar um pouco mais fácil esse entendimento dos conceitos que estão ali mas o importante é frisar que tem muita coisa ali né e esse não é o único caminho tem vários exemplos também de artistas que não tem a mínima formação técnica e que tem um trabalho fantástico então eu acho que vai de cada um então tem que essa questão de ir se conhecendo e experimentando e aprendendo acumular conteúdo ser curioso ser interessado ser investigativo mas acima de tudo se divertir com isso né eu acho que esse é o ponto mais importante do processo então é isso pessoal eu espero que vocês tenham gostado os meus contatos estão aí as informações mais do do Brushwork Ateliê Online estão nesse nesse URL e críticas e sugestões são sempre bem-vindas então me procurem quando quiserem falou pessoal obrigado mais uma vez o o o o o o o o o Obrigado.